Olha, pra falar quem é, vou pedir se a produção puder colocar uma telinha só pra provar que a gente teve acesso a toda essa documentação também que essa tela é uma folha inicial do processo que já diz o seguinte Pretendem os autores, que são os dois ex-integrantes, com a presente demanda comprovar o direito de indenização contra os réus Os réus é o vocalista e a pessoa jurídica, né, da banda Sim Haja vista que durante vários anos foram alijados, alijados significa, né, despistados foram escondidos, né, de todos os contratos de shows, gravações de DVDs, CDs, entre outros da banda Raça Negra Raça Negra Não obstante serem os cofundadores da referida banda musical, como mais adiante esclarecido com evidente prejuízo aos mesmos Os réus agiram de forma dolosa, ou seja, intencional, na medida em que afastaram todos os integrantes da banda Raça Negra no recebimento dos valores contratados junto às gravadoras e shows realizados Aí embaixo ele cita o Luiz, ele diz o seguinte Apesar de constar nos contratos celebrados, junto às gravadoras, nomes e os percentuais de cada integrante, pelo menos nos primeiros contratos, que eles dizem que os contratos depois ele já nem entregava pra ninguém assinar Tá Esses valores jamais foram repassados aos mesmos, sendo desviados, eles usam a palavra desviados pelo primeiro réu Luiz Carlos da Silva Esse percentual, além de constar dos contratos, estava acordado entre os entregantes da banda musical mas nunca foram respeitados, pois tais valores cabentes aos autores jamais chegaram em suas mãos Então é isso, né? A banda Raça Negra É o Luiz Carlos e a banda Raça Negra Como a banda não existe mais, que os dois integrantes falam que depois que processaram o Luiz Carlos Ele mesmo deixou de pagar os tributos e deixou de propósito o nome da banda ser retirado pela própria Receita Federal Sim, claro, se não paga, aí o nome dança Aí não tem nada o que responder, né? Mas aí foram em cima da pessoa jurídica Bom, tenho aqui a resposta, se vocês quiserem posso ler, do Luiz Carlos Claro Sobre esse caso específico É do Luiz Carlos, né? É a resposta pessoal do Luiz Carlos, isso Foi encaminhado pela Crespo, que também é assessora de imprensa do Luiz Carlos Ela encaminhou o seguinte Sobre a ação judicial com os ex-músicos Realmente, dois ex-músicos da banda Raça Negra ingressaram na Justiça Comum de São Paulo Cujo processo está tendo seu curso normal, com contestação e produção de provas Embora o processo tenha se iniciado em 2018 Um dos músicos trabalhou apenas até o ano de 2013 E outro até 2008 E querem agora receber sobre os shows, contratos com gravadoras, direito autoral Até o ano de 2018 Sobre argumento que são sócios da marca Raça Negra Primeiro ponto Todo músico recebe seu cachê logo após a apresentação Segundo ponto Gravadora não dá dinheiro para artista Apenas faz adiantamentos para viabilizar a gravação de CD, DVD e divulgação Isso porque eles estão pedindo bloqueio nas gravadoras que eles já trabalharam Tá Terceiro ponto Direito autoral, seja ao compositor, autor ou aos músicos executantes ou produtor fonográfico É pago diretamente pela associação ao seu associado individualmente Pelo repasse feito pelo ECAD Não existe pedido de condenação por ano É um pedido único de indenização de 1.075.200 reais para ambos Ou seja, o Luiz Carlos aqui está dizendo que eles não estão pedindo esse valor por ano Eles estão pedindo como um valor indenizatório único 1.075.200 reais para cada um Sobre e termina a nota sobre esse caso aí, Sônia Essa é a nota do advogado, né? A Day está falando aqui que é do advogado, doutor Luiz Carlos Só para te dar esse... A Day Crespo está falando, né? Isso Ela que me encaminhou essa nota agora e como eu falei Ela iria encaminhar a nossa demanda para o jurídico, né? Do Luiz Carlos E eles retornariam a esse posicionamento Aí vem uma segunda nota escrita no título Ação Judicial com a Filha Aí já é o lado pessoal, aquela história do reconhecimento de paternidade que a gente abordou aqui, tá? Isso, é matéria exclusiva do Bruno Tálamo Sim Ela diz o seguinte Se houve reconhecimento judicial de paternidade em desfavor do Sr. Luiz Carlos Com certeza isso se deu a revelia Revelia é quando a pessoa não comparece, né? Ali o juiz julga sem a presença da pessoa Pois nunca foi intimado pelo Poder Judiciário a responder por qualquer ação de paternidade Para tal situação, o seu departamento jurídico já foi acionado para conhecimento e providências Da mesma forma, nunca foi acionado judicialmente para responder qualquer ação de alimentos Onde estaria se reivindicando algum filho ou filha a sua ajuda para o sustento pessoal ou familiar Mas para tal situação, o seu departamento jurídico também já está acionado para conhecimento do caso e providências Então, como o Tiago disse, assina essa nota aqui O escritório jurídico aí do Luiz Carlos, né? Que está sendo acusado aí por dois integrantes de desviar dinheiro aí de direitos autorais De shows, gravações de DVDs e CDs O processo ainda vamos ficar acompanhando, gente Vamos E a parte pessoal, ele vai fazer o DNA ou não vai, afinal de contas? Não, não citou Ele só disse, resumindo, que não estava sabendo de nada, que foi julgada a revelia e que agora contratou uma... Agora o seu escritório jurídico já está tendo conhecimento do caso e vai tomar todas as medidas cabíveis Vou perguntar aqui para ela se dentro dessas medidas está o exame de paternidade, se ele vai fazer, né? Pois é, porque ele mesmo, foi declaração dele que ele faria Ele não fez antes porque não sabia, né? É uma coisa que não colou, porque ele foi chamado várias vezes e não compareceu Mas agora está sabendo, né? É, e a partir do momento que soube, ele disse É do meu próprio interesse fazer esse exame de DNA para esclarecer essa situação de uma vez E agora dessa nota não consta esse tipo de coisa Então vai ver que já voltou atrás Quem está no Silvio Santos? Ah, eles, olha lá, no Silvio Santos E a filinha É o menininho que era fã Não, é o menininho que era fã É, realizar o sonho É, foi realização de sonho mesmo Foi lindo esse dia Emocionante, nossa, criança ficou... Está aí, gente, para vocês verem os programas que eles realmente apareciam Um sucesso total Bom, fechando, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Vamos aguardar, né? Nossa, coisa chata, né? Não, isso era melhor O monstrinho que era o integrante do Raça Negra Ele dirigia aplicativo Depois, se estiverem curiosidade E o Café foi morar na rua O Café foi morar na rua O Edson, né? Edson Café É o Edson Café, exatamente Ele não me lembrava disso, gente Ele não me lembrava disso, gente Ele ficou 10 anos morando na rua E culpa o Luiz Carlos por isso Olha que louco, né? Bom, enfim Redes sociais, trabalhou demais hoje Vamos lá Eu encaminhei já a demanda aqui Eles já visualizaram sobre essa questão do DNA Se retornarem a tempo Eu passo aí para vocês Estou no Instagram No Alessandro Lobianco E no Twitter No arroba Alessandro LB Gente, obrigado Valeu, Alessandro Tá? Até daqui a pouquinho